Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rada e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje iremos falar aqui, né, sobre Armitias nos jogos, que eram tão ali apelonas em muitos casos, ou a grande maioria dos players achava roubada demais, e o jogo foi lá e tentou remover ela, tentou causar alguma solução, ou simplesmente não. O fato é que elas quase arruinavam a experiência, principalmente se você jogava multiplayer, né, ela era tão apelona aí, que isso estragava a diversão de algumas pessoas, as pessoas que estavam contra essas arminhas, né, porque quem estava usando ficava feliz que só, né. Então hoje nós vamos comentar sobre isso aqui, de Armitias tão poderosas aí, né, que quase arruinaram o joguinho na sessão da tarde, pois é. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquista aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né, eu falei aqui de Arminhas nos jogos, só que assim, no Pokémon, né, o que são consideradas nossas ferramentas de combate são os próprios Pokémon, mas, né, vamos lá, eu vou considerar aqui Arminhas, então, por que não escolher um Pokémon que é uma arma? Olha que maravilha! Pois é, estamos falando do Edge Slash, esse Pokémon aí do tipo Steel e Ghost, que foi ali tendo sua apresentação, sua primeira apresentação no Pokémon X, que é um dos meus Pokémon favoritos, por sinal. E esse Pokémon, cara, se você for procurar aí, tipo, ah, qual o melhor time pra zerar Pokémon X? Time pra deixar Pokémon X fácil. Nem como se não fosse fácil, né, mas enfim. Aí você vai ver, a maioria dessas listas vai ter Edge Slash, provavelmente. Isso porque ele é um Pokémon deveras forte, né, e muito versátil aí para vários tipos de luta. Mas, né, de boa, tipo, você consegue jogar com ele e tal, mas ele não é nada apelão, extremamente apelão. Se você jogar no jogo normal, ele é bom, mas nada muito roubado. Porém, né, isso muda na questão do cenário competitivo, tá? Se eu falar alguma coisa errada, me perdoem, porque eu não conheço muito competitivo de Pokémon, eu sou o cara mais casual do mundo, mas... O Edge Slash, ele é basicamente banido dos campeonatos de Pokémon, junto com os Pokémons lendários, onde você não pode usar. A galera fala, existem alguns tipos de explicação. O fato é que, tipo, em resumo, ele é forte pra caceta, né, é só isso. Não, o Pokémon, ele é mega versátil, porque ele possui a forma ali de espada, a forma de escudo, então ele tem formas boas de ataque, formas boas de defesa. Ele tem golpe ali, que é um golpe que, tipo, anula golpes de contato, então isso torna ele ainda mais forte. E a galera compara a sua força ali com muitos Pokémons lendários e mega evoluções até. Então, a galera decidiu e optou por banir ele, porque, tipo, era uma série de coisas que a pessoa tinha que trabalhar pensando em alterar esse Pokémon, por ele ser extremamente versátil e tal, tornava as coisas bem difíceis, tão apelão. Aí, os campeonatos chegam e falam, não, acabou. Tira o bonequinho, tiraram o Edge Slash da bagulha. Então, por isso, por isso que ele é extremamente roubado. A galera no campeonato, os caras voem no nível acima do cara que joga Pokémon casualmente, tipo eu, né. E os caras descobrem como usar o Pokémon no máximo, e o Edge Slash era bem roubado. Lá no Call of Duty Modern Warfare 2, houve um período obscuro dentro do jogo, em que os jogadores simplesmente ficavam tiltado com qualquer pessoa que usava a arminha modelo 1887. Essa arminha aí era aquela escopetinha que você podia usar em uma mão mesmo, né, usando ela. Só que ela era extremamente roubada, porque era quase uma sniper o bagulho. Ela tinha um alcance muito, mas muito roubado. Mais acima de qualquer escopetinha dentro do jogo. E então, né, essa arma ficava extremamente forte aí. Porque, cara, Shoguns geralmente tem um dano muito forte. Só que elas são pra ter dano mais close range, né, mais perto do combate. E essa aqui não, esse aqui o negócio ia longe mesmo. E ainda, né, no Modern Warfare, você podia equipar ali o Akimbo, que permitia você usar duas, uma em cada mão. Então, a velocidade mudava, porque ia atirando de uma em cada, mas como também, né, o alcance extremamente absurdo. Então, essa arma foi o terror do online, velho, na época do Modern Warfare aí, porque ela era extremamente forte, e tava estragando a experiência de geral. A galera reclamou muito, até os caras irem lá e falaram, tá, vamos aí nerfar o negócio, né. E aí, finalmente, nerfaram ela. Ela perdeu bastante seu alcance. Teve até outra arma que teve um alcance um pouco melhor. Só que, em compensação, né, não era tão rápido quanto ela. Então, né, acabou tendo outra arma aí, que ficou sendo mais útil que ela, né, porque ela caiu muito. Foi aquele nerf ali que, tipo, deixou ela bem ali, não tão legal pra usar. Mas, cara, na época isso aqui funcionava, velho. Realmente quebrava, destruía o multiplayer do jogo de tão ali sacana que essa arminha era. Outra armite aí, muito amada pelos jogadores de Destiny 2, porque ela realmente ajudava em incríveis situações. Era uma arma muito versátil, que era a Anarchy, né, que era uma arma exótica, que era uma lança granaditas ali, né, que você podia lançar duas, e elas grudavam, ou você jogava no local. Enquanto explodia, aquilo ficava dando dano constante por 10 segundos. E, cara, isso era extremamente bom, porque os caras arrumavam mixes ali, combos com ela, que tornava as coisas muito fortes. Então, por exemplo, o cara ia lá no chefe, né, e pegava essa armite, ia lá, pum, pum, né, duas bolas de granadita, e aí, enquanto ela ficava no cooldown antes de explodir, o cara ia lá, trocava, né, de arma, e ficava dando tiro mesmo, e, né, essas duas ali granadas explodiam, dava dano por 10 segundos, você tinha uma outra arma ali, que ficava dando um DPS maior, e aí, quando acabava o efeito, você ia, trocava de volta, né, pra Anarchy, atirava novamente, e repetia o processo. Então, isso daí deixava, tipo, o DPS, dando pro segundo, um negócio muito absurdo. Tinha outras infinitas formas de usar, como, por exemplo, ir em pontos de spawn de monstros, jogar ela lá, né, deixar e ir lutando, e quando os monstros apareciam, passavam por cima ali dela, e buff, né, dando neles. Então, ela era extremamente versátil, muito poderosa, só que aí, né, não tanto tempo aí já, os caras nerfaram, a arma teve homenagens e tal, né, que era uma das melhores armas e tal, mas o reinado dela acabou, né, ela tava deixando o jogo estritamente fácil demais, eu poderia dizer. Ainda mais na mão dos cabras, que sabiam usar isso aqui, que era uma beleza, né. Lá no início, pra quem pegou ali, o lançamento mesmo, de Dark Souls 2, cara, tinha uma forma que, tanto no PVP, quanto contra os monstros mesmo, uma build que destruía o jogo, era extremamente desbalanceada, que era a build de Hexer. Hexer era usar magias ali, obscuras dentro do jogo, e esse tipo de magia, era extremamente fora da reta, na época, cara. Dava pra você fazer umas builds, que você deletava os chefes, muito tranquilo, cara. Era extremamente absurdo. No PVP, cara, dependendo aí, do cara, e do level, você com uma magiazinha só, dava hit kill no cara. Era bem roubado mesmo, e frustrante, cara. Porque você tinha um lagzinho dentro do PVP, e às vezes a magia achava que você desviava, e quando você via, a sua vida inteira já era. Se você não tomava hit kill, você ficava com um pontinho de HP ali, que uma resvaladinha, era o suficiente pra te mandar pra casa. Então, cara, era extremamente forte, esse tipo de magia. Então, os caras aí foram, lançaram um patch, que totalmente mudava isso. Então, fraqueceu muito, as Hexers. Hoje é uma build normal, dá pra você fazer, nem nada, muito fraco, mas em relação ao que ele foi no lançamento, mano, não chega nem aos pés. Hoje, por exemplo, né, você precisa de dois, três hits, aí, pra poder derretar um cara, o que, tipo, se equipara com as magias normal, quando acerta em cheio, realmente dá muito dano. Mas era muito fora da curva, as Hexers, e eles mudaram isso. Tanto que tem gente aí, que instala o Dark Souls, aquela versão antigona, só pra fazer uso dessa build, pra brincar, ou jogar o jogo no modo mais easy, eu poderia dizer. Mas quebrava mesmo o jogo, é tenso as magiazinha aqui. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um beijo, um abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!